Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos aprender a realizar a instalação dos ABICS com essa CL em DOC. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de realizar um convite para todos se inscreverem no canal para não estar perdendo nossos vídeos. Toda semana estamos postando conteúdos novos, vídeos novos e também fazer um convite para o nosso grupo no Telegram e nossas redes sociais, que todo dia postamos alguns posts referentes ao monitoramento, Linux, automação. Então se inscreva para não perder nenhum conteúdo, beleza? Então vamos iniciar o vídeo aqui. Como que nós vamos realizar essa instalação? A gente criou aqui um Docker Composer, onde nós já temos todos os containers criados, os serviços, e uma pré-configuração dos ABICS com SSL. Então, no nosso GitHub, nós temos um repositório ensinando a instalar os ABICS com SSL. Então, no nosso GitHub, nós temos aqui um repositório com Docker Composer, onde nós podemos instalar os ABICS com SSL. Mas antes de executar o Docker Composer, nós precisamos realizar algumas configurações no nosso servidor, para gerar o certificado SSL. Ok? Então, basicamente, aqui nós vamos instalar um módulo do... Então aqui, basicamente, a gente vai gerar um certificado SSL e criar uma pasta aqui para os ABICS ler esses arquivos do certificado. Ok? Então vamos lá. Vamos para a prática aqui. Vou abrir aqui o nosso servidor. Então, vamos lá. O primeiro passo que nós vamos realizar é baixar, realizar o download do nosso repositório. Então, nós vamos executar o comando git clone. Você também pode baixar pela parte web aqui. Então, nós vamos vir aqui, copiar o link do nosso repositório e vamos passar aqui o nosso Linux. Assim, ele vai baixar o repositório. Se eu não olhar essa aqui, ele baixou o repositório. Vamos entrar dentro da pasta. E aqui, ele vai vir o nosso arquivo do Docker Composer e o Readme. Ok? Então, o primeiro passo, igual eu falei anteriormente, nós temos que realizar algumas configurações aqui para gerar o certificado SSL. Se a gente der um cat aqui, vamos printar aqui na tela as instruções para realizar a configuração. Então, no arquivo aqui, nós temos Readme, nós temos todas as informações para estar gerando o certificado aqui do USBX. Então, o primeiro passo aqui é a gente criar a pasta e aplicar a permissão a ela. Então, eu vou executar o comando aqui, mkd. Em seguida, aplicar a permissão aqui para somente o usuário root ter permissão nela. Ok? Após criar essas pastas, nós precisamos gerar o certificado SSL. Basicamente, nós precisamos de dois arquivos, que é o .q e o .crt, ok? Então, eu vou copiar aqui o comando e vou colar aqui embaixo e vou executar. Ele vai pedir algumas informações aqui, como país, estado. Não é obrigatório preencher. Então, fica a critério de cada um preencher ou não esse formulário. Eu não vou preencher no momento, vou só pressionar Enter aqui. E aqui ele não apresentou nenhum erro, então ele gerou o certificado. Aqui ele fala a pasta que ele colocou o certificado. Então, se a gente abrir aqui dentro, dá um cd aqui na pasta que ele informou. Ele dá um ls, está aqui o .q. E vamos dar um cd.q aqui. E está aqui o nosso arquivo .crt. O que a gente precisa fazer? Colocar esses dois arquivos dentro de uma somente pasta, ok? Então, vamos executar o comando .mv. Mas, antes de mover ele, eu vou renomear ele colocando o nome mais curto, que é .mv, que é .ssl.crt. O próximo passo aqui é copiar o arquivo que está dentro da pasta private, ok? E vou colocar um diretório anterior, que é na pasta .ssl. Então, aqui é .mv, ou .mv na pasta private, copiei o arquivo, estou movendo o arquivo para o meu diretório atual. Então, se ele está aqui, agora tem dois arquivos aqui. E vou renomear esse arquivo também .q para .ssl.q. Pronto. Dessa forma aqui, o meu container já consegue ler o meu certificado. Se você estiver utilizando uma instalação para o pacote, você pode alterar o nome ou não. E dentro do arquivo do Apache, que você vai definir onde o local está o arquivo dos certificados, você vai passar o nome. Então, o nome não interfere muito, desde que esteja correspondendo ao que está na pasta, ok? Aqui, a gente já configurou o nosso certificado .ssl. Então, basicamente, é só gerar o certificado e colocar dentro da pasta .ssl, beleza? O próximo passo aqui, agora a gente vai executar o container. Então, eu vou entrar aqui dentro do repositório que a gente baixou. E vou dar um docker.compose.up-d. No caso aqui, o meu docker.compose já está instalado. Caso você tenha dúvida, na instalação do docker.compose, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso com um tutorial. Então, eu vou executar o comando aqui, ele vai criar nossos containers. Como eu já tenho as imagens aqui dos abix, o grafano não baixou, ele somente criou os containers. Vamos acessar aqui os abix agora para ver se está funcionando. Então, aqui eu vou colocar o meu endereço dos meus abix. Aqui, ele não está com .ssl, está com .http normal. Eu vou colocar aqui .htps.com.br e o ip do meu servidor ou o nome dele. Aqui, repare que ele já deu um alerta aqui falando que o certificado não é válido, mas ele já está com .ssl. Então, vamos aceitar aqui, falar que é um confiável. E aqui está nossos abix com .ssl. Ok? Então, a instalação aqui por container é bem simples. Caso você esteja utilizando uma instalação por pacote, você pode estar abrindo o site dos abix. Então, é uma documentação bem tranquila de realizar. Então, eu me baseei aqui nessa documentação dos abix, nesse guia, para instalar em docker nossos abix em .ssl. Se você estiver utilizando para o pacote, pode seguir aqui esse tutorial, que provavelmente vai funcionar também. Repare que os passos são os mesmos. Instalar um módulo aqui de .ssl. Criar, passa aqui para armazenar o nosso certificado, gerar o certificado. E aqui tem todas as instruções aqui. Você tem que acessar o arquivo. A grande diferença aqui, quando você está por pacote, você tem que acessar esse arquivo aqui do Apache e configurar o caminho onde está o certificado. do .ssl, que no caso, são esses dois arquivos aqui. E reiniciar o serviço. Não tem muito segredo, ok? Mais para frente, eu vou gravar um outro vídeo, mostrando como realizar a instalação em .ssl para o pacote. Beleza? Então, muito obrigado e valeu!